Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Menor é brevo pra caralho, menor é pica, porra Aí, entre becos e biela da favela Tu já sabe quem manda Tu já sabe quem barulha a favela, porra É nóis mesmo, caralho É a nova geração Esse daqui é o DJ Lucas L, mulher Respeito, é na régua do Mandela Vamos que vamos, vamos As novinha das Martins, as novinha dos Martins É tudo saliente É tudo saliente As novinha das Martins, as novinha dos Martins É tudo saliente Vai, santa e quique frente Vai, santa e quique frente Vai, 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 santa e quique frente Vai, 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 santa e quique frente É vapor, vapor, buquim buquim Trapa, trapa dos corim Vai, vai, joga pra mim Vai, 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 vai Joga pra mim Vai, 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 joga pra mim É chupa, porra Vai, 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 vai Joga pra mim Vai, 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 joga pra mim Esse daqui é o DJ Lucas L, mulher Respeito É na régua do Mandela Vamos que vamos, vamos As novinha das Martins, as novinha dos Martins, é tudo saliente, é tudo saliente. As novinha das martins, as novinha dos martins, é tudo saliente Vai, santa e kick em frente É vapor, vapor, pouquinho, pouquinho, trepa, trepa do escurinho Vai, vai, joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Vai, 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 joga pra mim Vai, 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 joga pra mim Vai, 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 joga pra mim Esse é o pick, porra Vai, 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 joga pra mim Vai, 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 joga pra mim Esse daqui é o DJ Lucas L, mulher Respeito, é na régua do Mandela Esse é o pick, porra